Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o chá verde, os seus benefícios para a saúde, na longevidade e no emagrecimento. O chá verde é feito das folhas secas da planta Camellia sinensis. Não é qualquer chá que tenha a cor verde que é chá verde. O chá verde é específico da planta Camellia sinensis, que é uma erva. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. O chá verde tem várias propriedades benéficas para a saúde. É anti-inflamatório, auxilia na redução dos lipídios céricos, diminui o colesterol total e auxilia na função cerebral, na capacidade cognitiva do cérebro, melhorando a memória. Auxilia também no aumento da longevidade e por ser um excelente antioxidante natural, previne o envelhecimento precoce e é adequado também para aqueles pacientes com hipertensão. O chá verde também auxilia no emagrecimento, fazendo o organismo a queimar mais gordura, desinchar e acelerar o metabolismo. Auxilia também no controle da saciedade, controlando os níveis de glicose no sangue, melhorando a resistência à insulina, fazendo com que os níveis de açúcar no sangue fiquem mais estáveis no organismo. Quando o açúcar no sangue sobe muito, precisa secretar mais insulina. Quando o açúcar no sangue baixa muito, a pessoa sente muita fome e o chá verde faz com que esses níveis de açúcar no sangue fiquem mais estáveis, fazendo a insulina trabalhar melhor, secretando menos insulina. O chá verde contém um aminoácido específico, chamado de L-teanina, que é sintetizada na raiz da planta, onde a luz solar converte teanina em polifenóis. O seu principal mecanismo de ação está relacionado ao fato de que a teanina atravessa a barreira hematoencefálica capaz de alcançar o cérebro, aumentando os níveis de serotonina e de dopamina. Esses efeitos estão relacionados com o relaxamento, com a diminuição da ansiedade, modulação do humor e aumentando a capacidade cognitiva como foco e concentração. Se você acha o chá verde um pouco amargo, você pode adicionar folhinhas de hortelã, anis estrelado ou canela. Essas especiarias vão adocicar o seu chá. E para fazer o chá, você não pode ferver a água. Então, quando a água começar a borbulhar, desligue o fogo, adicione o chá e deixe tampado, para manter as propriedades e para extrair todos os compostos bioativos do chá. Agora me conta, você já toma chá verde? Como que você prepara o seu chá? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E não esqueça, fique ligado aqui no canal, que vai sair um vídeo de como preparar o chá verde. Até mais! Tchau!